Arco de personagens secundários Personagens como Jocher, Alto e Kuzi Amari se ganharam destaque ao longo da série, desenvolvendo arcos próprios e se tornando queridos pelos fãs abertura memorável. A sequência de abertura da série, com imagens da jornada de Xena intercaladas com seu passado, tornou-se icônica para os espectadores influência nos estilos de luta. As coreografias de luta da série, inspiraram estilos de artes marciais e técnicas de combate em várias outras produções de TV e cinema conexão com mitologia grega. Além das histórias independentes, a série explorou várias figuras e mitos da mitologia grega, reimaginando-os de forma criativa a cultura pop. Xena foi referenciada em inúmeros programas de TV, filmes e até mesmo em jogos de videogame, demonstrando sua influência duradoura na cultura pop e audiência internacional. A série foi exibida em mais de 108 países, alcançando uma audiência global e diversa.